Pela manhã foram ouvidas as defesas dos réus no processo. Cada advogado teve direito a 15 minutos para sustentação oral. Para a defesa de Wilson Lima, a denúncia da PGR é incabível, já que o vazamento de informações da investigação ajudaram a prejudicar a imagem do governador. A Polícia Federal já cogita prima face da existência de uma suposta organização criminosa desorganizada para dispensar uma licitação para aquisição de 28 ventiladores pulmonares. Isso é absolutamente ilógico, isso é absolutamente inadmissível. A Procuradoria-Geral da República juntou aos laudos indícios que comprovam desvio de recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 no Estado. Além do governador, outras 17 pessoas são denunciadas pela PGR na ação penal que aponta práticas de peculato, organização criminosa e dispensa e fraude de licitação. Entre elas, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida. Qual o contato que eu posso passar do vice-governador? Ele, doutor Carlos Almeida, não participa desse diálogo. Ele é mencionado por um empresário, doutor Gutenberg Alencar, que sabem todos que possui inimizade. E isso não sou apenas eu que afirmo, mas há uma prova nos autos em razão de uma conversa transcrita da esposa do doutor Gutenberg Alencar dizendo, afirmando exatamente isso. Depois de quase três horas ouvindo acusação e defesa, a corte do STJ suspendeu a sessão por uma hora e meia. À tarde, a denúncia foi analisada pela Corte Especial, um colegiado formado pelos 15 ministros mais antigos do STJ. O ministro Falcão levou três horas para concluir a leitura do relatório. Para o ministro está comprovado o delito de formação de organização criminosa do governador, do vice e de mais seis servidores públicos, além de três empresários. Em uma manobra conhecida como triangulação, a empresa fornecedora de equipamentos de saúde, que já havia firmado contratos com o governo, vendeu respiradores para uma adega por R$ 2,480,000. Nesse mesmo dia, a importadora de vinhos revendeu os equipamentos para o Estado por R$ 2,976,000. Depois de receber valores milionários na conta, a adega repassou integralmente para a organização de saúde. O ministro Falcão determinou o arquivamento das denúncias apenas contra três investigados.